Galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir desculpa pra vocês aí, né? Eu acho que até nessa gravação aqui deve estar com o som de fundo Que parece uma buzina de caminhão, sei lá, uma sirene de picoleseiro Fé, 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 mas enfim, foi mal, tá? Eu não sei o que tá acontecendo, né? Quando eu gravo outros jogos, eu streamo outros jogos, não acontece isso de jeito nenhum Não acontece isso Eu não sei o porquê que tá acontecendo isso justo com o Blue Stakes, né? Deve ser alguma coisa relacionada com o Blue Stakes E eu vou tentar arrumar pros próximos vídeos aí com a qualidade nice O gráfico também eu vou arrumar, né? Não sei se tem como arrumar mais Mas enfim, galera Deixe o likezão Espero que vocês me acompanhem E desculpa novamente pelo ruído, né? E de fundo, vou tentar colocar a musiquinha pra amenizar Mas eu acho que até essa gravação aqui deve estar saindo Mas enfim, fiquem com o vídeo, tamo junto e fui! E aí, galera, beleza? Boa, se é que? Galera, primeiro vídeo de Free Fire no canal Não, né? Porque eu já gravei Free Fire aqui no canal É... Mas é o primeiro vídeo de emulador aqui no canal, tá? De... É... Gravando no emulador Mas eu tô gravando no emulador Com o canzinha, né? Primeiro vídeo de can Com a câmera aqui, né? Vai bicando no canal Mano, se vocês gostarem desse estilo de vídeo Deixe seu likezão, né? Vou começar... É... A trazer, né? Vou começar a trazer... Deixa eu só arrumar Vou começar a trazer Free Fire pro canal no emulador, pode crer E... É isso, mano Bora testar Pra ver se ficou bem da hora mesmo E... Galera, literalmente É a primeira vez que eu jogo É... No emulador Primeira vez, né? Primeira vez E vou testar agora Pode crer Ficou meio rapidinho Eu tenho que ajeitar isso aqui, ó A idade do mouse Ficou bem rapidinho Então, pera aí Eu já volto Na verdade Eu não vou voltar não, velho Vou fazer diretão Pra mostrar pra vocês Que é a minha primeira vez Então, vou ajustar a acessibilidade Né? Deixa eu... Aqui é o mapeamento, né? Mapeamento Pãozinho esquerdo A qualidade do mouse Acho que ficou muito alto aqui, né? Ficou até zero ponto Não sei nem como tirar... Mano, tô perdidaço Primeira vez jogando aqui Deixa eu te fazer no emulador Tô perdidaço, mano Ixi, já levei na cara Que eu nem vi Esse cara é God, ó Dando subir capa, pai Ah, por que não quer atirar? Ui Cês viram capa? Cê é louco, filho Não clica com o pai, não O foda é que a sensibilidade Tá coisando, tá ligado? Não poder fazer 360, mano É foda Calma Não vou chutar É Tá foda Não, por que eu deitei, parça? Nossa, eu nem tô vendo nada, velho Nem tô vendo Mas bora aí, velho Mano, esse negócio da sensibilidade de ficar bugado, mano É foda, galera Sabe disso, sabe, velho O armador é foda Tem gelo? Caralho Cheio da puta Era muita gente, tá ligado? Eu vou Vou fazer o seguinte Eu vou sair Do casualzinho E vou E vou jogar a partida normal, tá ligado? Casualzinho Acho que Creio que seja melhor Porque aqui não tá tendo muito como, né, velho Então Agora como que eu pulo, viado? God Cair Puta que pariu Agora eu não sei, mano Cai Bora clicar aqui, velho Foda-se Mano, faz muito tempo que eu não jogo Free Fire, galera Muito tempo mesmo, velho Esse cara já tá caindo aqui, mano Caralho Vou cair pra cá, mano Realmente pra mim tá muito complicado Não é isso Tô vendo igual um bote Ó, o shift funcionou Menos mal, né? Ai Coisa automática tá God, velho É o Ezinho Tá, fechou Não, parça Mano, é muito difícil, velho Então, galera Tô mostrando pra vocês Eu não sei nem como tirar a arma Ai, caralho Aí fode pra caramba, velho Boa Pelo menos tem um facão Melhor ainda Hum Pô, é essa que tá passando aqui, mano Nossa, faz tanto tempo jogar esse jogo Mano, é muito difícil jogar no embalo Caralho Caralho, parça Olha Tem um cara aqui Pega a arma, parça Caralho Tem que clicar na arma, mano Que porra é essa? Ó Trabalhar com som, hein É que eu não vou perder esse combate não, hein, adeus Ué Que porra é essa? Desce que não Não faço amizade no jogo não Aqui é capa Pufo Pufo Pá, eu vi que tem coisa ali Coletinho Tá porra Tá porra Caralho Que caralho, mano Tá bem difícil aqui Vem, parça Eu vou te dar blame Bora Chega Pegue ela Hum Pão Dummy Tá, beleza O cara não tava aqui, mano Hum Bota o fed Opa Tomou, hein Tomou, hein Aperta 5 God Vai, filho Vem Uh O cara é rápido também A gente tá sem vida Agora eu tô meio no cu Pera Pera, viginha Vem, vem pra cima, paru Vem pra cima Que Beleza, né Colei então 3, 4 Sei lá Capa Fum Porra O maluco é brabo Tio Beleza Vou apertar aqui, mano Só bora, tio Bora, meu filho Desce aí logo Ai, que perdi vida, né Nossa God Talvez Talvez Já tem De sniper Por que tá bugando Filho da puta Tá buga Tá bugal Tá bugal Cê é louco, tio. Mano. Caralho. Mano, um não é o... Desgraça, mano. Três. Fechou. É o três da cara, então. Mano, tio, eu tô podendo fazer os cakes. Esse game. Tá, porra. O louco, cuzão. Eu vou atrás, tio. Eu vou caçar. Calma aqui, calma que a gente vai lá, mano. Calma que a gente vai lá, tio. A gente vai buscar, mano. Opa, vi gente lá. Vi gente lá, é isso? Não. Opa, tô falando. Opa, de dano. Ufa. Quase, hein. Opa, levou, hein. Tá, fechou, mano. Peguei a cara. Consegui pegar a cara. Tá, UF é ela. Tá, fechou. Três balas, gente, mano. Caralho, tem que jogar certo aqui agora, hein. Tem que jogar bem, de forma bem safe, mano. Família, pra mim ainda tá muito difícil jogar, velho. Ó, mas já fiz duas kills já, mano. Cê é louco. Opa. Tá, porra. O cara é bom, parça. Aí, ó. Notch da Vilban. Aí também foi. Eu também quero tocar tiro com quem, né, mano. Aí, sacanagem. O cara é bom, pô. Aí eu tomei no boga. Bom, toma. Rila, rila. Calma. Rila. Tá tudo sob controle. Eu vou pegar esse cara, tá. Rila aí, pai. Rila aí. Aperta o xizinho. Tá. Agora ruxa. Ruxa. Na cara. Oh, moleque. Brinca comigo, não, vai. Brinca comigo, não, pai. Três. Dois. Tá, fechou. Não tem nem vida, mano, pra me rila. Tá de sacanagem comigo? Tá de sacanagem comigo? Pega, vai. Pega. Da hora. Balinha de doze. Ah, eu perdi vida? Perdi vida. Caralho. Ah, bala de doze? Opa, gelo. Daqui a pouco tá... Puta que pariu, né. Não tá ali, velho. Ó, toma. Não vara, né, galera. Dá cara, parça. Dá cara. Dá cara. Nem foda. Opa, leva, hein. Nossa, vai se rilar de novo, parça. Opa. Tá, WM. Peguei, hein. Ai, aí eu morri de lado. Tá de sacanagem. Eu morri de lado. Oi, cuzão, tio, cuzão, mano. Mas, galera. O vídeo foi esse. Não quero estender muito o vídeo, né. Porque tá a visão do inferno vendo eu jogar. Tá a visão do inferno vendo eu jogar, né. Então... Ó, fiz duas killzinhas de novo, então... Tá ligado. Eu não vou nem falar. Espero que vocês gostem do vídeo. Porque o vídeo tá uma porcaria. Quem quer ver um cara que começou... Acabou de jogar no... Vai deixar de existir... É... Vai deixar de existir Serolzeira. Que mais. Os caras da Laude pra... Truzinho, né. Pra ver o... O Bosque. Jogando pela primeira vez no Revolador. Porra, não fode, né, moleque. Então... É... Não vou falar nem... Nem pra vocês. Espero que vocês gostem, né. Porque fica uma porcaria, como eu falei. E... Tem a roupa de mestre. Ah, como que você começou a jogar agora e você tem a roupa de mestre? Filha da puta. Tá nos... Tá tapeando a gente. Tá enganando a gente. Não, galera. Não estou tapeando vocês. É porque... Eu jogava mobile, né. Mas eu nunca fui fã de Free Fire, tá ligado. Eu nunca joguei muito. Ó, muita porcaria do meu celular. Então... É... Tela toda fodida, enfim, né. Vocês podem ver aqui no meu perfil, ó. Vou mostrar pra vocês. Teve uma temporada que eu joguei pra caralho. Que foi essa daqui. Né, que eu acho que... Acho que foi nessa daqui ou essa daqui que eu peguei mestre na quarta ou na terceira temporada. Não sei. Mas eu nunca fui de jogar muito. Nunca fui de jogar muito Free Fire, né. Não sei nem como que eu tenho 280 likes. Mas, enfim. Eu não fui... Eu nunca fui muito de jogar Free Fire. Eu já joguei. Já peguei mestre, tá. Então, mano. Vocês já podem ver aí o nivelzinho. Aqui tá meu perfil. E, mano. Espero que vocês me acompanhem nessa nova jornada, né. Tô dando minha cara tapa aqui pra gravar vídeo pra vocês com a webcam, né, cara. Poucos que fazem isso. A maioria grava sem câmera. Então, tem vergonha. Óbvio. Mas foda-se. Foda-se. E... Primeira parte dele no emulador, mano. Tô lixo. 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 Mas, enfim, mano. É isso. Espero que vocês não gostem do vídeo. Tamo junto. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. E até a próxima.